Caninha Verde 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 A caixa por entreta, a sálita cana verde, a mim não é que me leva. Caninha verde, quem tem cuidado aproveita, quem cana é as moças todas e tem a cana direita. Caninha verde, quem tem cuidado aproveita, quem tem cuidado aproveita, quem cana é as moças todas e tem a cana direita.